Você já tentou esconder algum sentimento das pessoas, tipo ira, raiva, e ninguém percebeu? Nas leituras de hoje, nós vamos ver que Davi conseguiu esconder de todo mundo, menos de Deus, os sentimentos que tomavam conta do seu coração. Amigos e irmãos, graças e paz, iniciamos esta semana, nesta segunda-feira, lendo o Salmo 139 a 141. O Salmo 139 de Davi, ele percebe que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, estás também. O Senhor me cerca por trás, por diante, e sobre mim põe sua mão. Ele percebe que Deus é todo poderoso, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus sabe de tudo e ele fica maravilhado. Deus, o Senhor me fez quando eu era substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Na verdade, todo esse discurso é para Davi dizer, eu não posso te esconder, ó Deus, o que eu estou pensando. E o sentimento que ele tinha, ele podia esconder de todo mundo, menos de Deus. Não aborreço eu, senhores que te aborrecem? Não abominos que contra mim se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Davi, então, diz, eu estou com raiva daquelas pessoas que não temem a Deus. Não dá para esconder, Senhor. O Senhor sabe de tudo. Mas ele finaliza dizendo, mas sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Você pode esconder de todas as pessoas, mas jamais de Deus. Cristo conhece os seus pensamentos. Em seus dias, as pessoas ficavam conversando ou só pensando. E a Bíblia de Jesus, sabendo dos seus pensamentos, sabendo o que eles estavam pensando, Jesus, então, lhes dizia algumas verdades. Cristo sabe o que você passa também. Então, não precisa ficar se escondendo. Confesse a Deus os seus sentimentos, sua raiva, sua tristeza, sua dor. Cristo entende e Ele vai poder te ajudar. Peça a Ele para te guiar pelo caminho certo, porque só Ele é capaz de sondar os corações e nos guiar pelos caminhos de vida. O Salmo 140, também de Davi, é uma oração pedindo o livramento de Deus. E ele diz, Esses homens aguçam a língua como a serpente. Sobre os lábios tem veneno de áspide. Você já foi alvo de controvérsias, de mentiras, calúnias que fizeram contra você? Davi vivia o tempo inteiro com isso. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Mas eu sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito dos necessitados. Assim, os justos renderão graças ao teu nome. Os réptos habitarão na tua presença. Apesar de Davi ser alvo de muitas setas malignas, de pessoas que tinham veneno em suas palavras, ele tinha certeza, Deus não vai deixar eles prosperarem para sempre. Em alguns momentos, eles podem até vencer pequenas batalhas, mas essa guerra eles não vão vencer. Davi não se demovia de sua confiança em Deus. Assim como Cristo também, que foi alvo de tantas controvérsias, de tantas línguas enganadoras, de tanta mentira, mas ele permaneceu firme até o final. Foi abandonado por todos, mas nunca se achou nele em nenhum dolo, nenhum pecado em seus lábios. Cristo, que foi alvo de tudo isso, triunfou sobre tudo. E ele é poderoso para nos socorrer quando a gente é alvo de calúnia, de mentira. Se você estiver passando por alguma coisa nesse sentido, busque ao Senhor Jesus. Ele é poderoso para te socorrer. Ele já passou por situações semelhantes. Ele sabe o que é sofrer. E ele é poderoso para te socorrer nesse momento de angústia e de dor que você também vive. No Salmo 141 também de Davi, ele clama pelo socorro divino. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em acudir-me. Incline os ouvidos à minha voz. Quando te invoco, Davi suplica a Deus que tenha compaixão de sua vida. Mais uma vez, vivendo épocas difíceis, ao lado de pessoas fraudulentas, de lábios mentirosos, ele então diz, Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal. Tinha lugares que ele tinha que ter cuidado até do que falava. Gente querendo a sua destruição de todos os lados. Mas ele diz, Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. O apóstolo Paulo também nos ensinou a orar pelos que nos perseguem, a abençoar ao invés de amaldiçoar. Nós viveremos cercados de pessoas malignas. O próprio Senhor Jesus orou por nós, não para que Deus nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. E nós devemos ter os nossos olhos, então, fitos em Jesus e não nessas coisas que estão ao nosso redor. Ainda no Salmo 141, ele diz, Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Deus, em ti confio. Não desampares a minha alma. Nós devemos ter os nossos olhos fitos no Senhor Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ele é poderoso para nos ajudar, para nos socorrer. Que durante esse dia você possa refletir sobre isso, sobre os sentimentos do seu coração, sobre o que está acontecendo à sua volta, e você possa entregar tudo nas mãos do Senhor. Ele está contigo. Invoque-o e Ele te responderá. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões desta segunda-feira. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões desta segunda-feira. O que é isso?